Cadu Marujo Jornal, TV Guarulhos Brasil, como te vi? Olha que eu estou aqui, tudo bem Marcelo? Como é bom rever? Sempre bom estar contigo. Aqui na Black Studio, na pista de estar quase 2023. O que você achou da APAS? Olha, a APAS, ela tem um significado muito especial para mim. É a 37.000, talvez tenha sido a maior. 6.000.000 pessoas por dia. Isso dá mais de 600.000 pessoas. Então nós estamos trabalhando um novo movimento para a área de supermercados no Brasil. A pandemia trouxe a atenção dos supermercadistas em relação a produtos de saudabilidade. Com isso, o supermercadista começou a colocar no seu mix de produtos, produtos e suplementos alimentares. Nos Estados Unidos, isso já acontece há muitos anos. Lá o faturamento é de 60 milhões de dólares. 49% desse faturamento ocorre exatamente no canal alimentar. No Brasil, nós estamos muito longe disso, mas estamos com um início muito forte. O Pavilhão Amarelo, nós estamos aqui agora no estande da Black School. O Pavilhão Amarelo, ele é exatamente projetado para empresas da área de saudabilidade. Então nós e outros concorrentes congruentes ao mercado dos suplementos alimentares, estamos participando, eu tenho certeza, que estamos saindo de alma lavada. Nós recebemos mais de 200 supermercadistas que organicamente cadastraram a nossa empresa os nossos produtos para fazerem negócios. Então fomos considerados o melhor estande da feira. E o nosso principal lançamento, que é a Whey Green 1er, como a proteína pronta para beber, a melhor do mercado. Nossa, mas é fantástico. A gente acompanha a Black School e vários eventos, né? Anos Clássicos, 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 Anos Clássicos. E o pessoal elogia mesmo a Black School. Fazendo o melhor dos eventos da feira. Tem atrações, tem show. Então isso aí você já respondeu até a minha pergunta quando foi a feira. Mas o que você espera para os próximos eventos da Black School? Bom, nós estamos agora com lançamentos de produtos mainstream. O que nós esperamos é exatamente estarmos em eventos mais voltados à população geral. Nos próximos eventos da Naturaltech, estaremos também na Beauty Bear, Mr. Olympia. Eu estarei agora em junho participando de uma feira importante em Guangzhou, na China. Ó, legal! E em julho eu estou previdado pelo consulado americano, pela área de Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, para representar o Brasil na Supply Site, lá na Califórnia. Olha, já ensino para os chineses e vou te ensinar. Xexê, obrigado, Luiz. Isso aí! Tá vendo? A gente é futuro. O meu inglês não está muito bom, mas já que eu conheci com o Arco, eu sei que você tem um vídeo com o Arco de Chosnec, que a gente está formado no canal da Black School. Tem no YouTube também, todo esse daqui. Vai sair em sites da TV, de outros também. Vai ter um canal do YouTube da Black School. Falei com o Arco de Chosnec, eu vi o vídeo dele com o Arco. Olha, legal! Muito obrigado! Vocês são especiais, e eu pretendo continuar investindo principalmente na área de tecnologia para lançamentos de bons produtos. Quando você lança o produto, você precisa ir para as redes. É aquela história. Se você quer namorar, vai para o bairro. É isso aí. Você é Marcelo? É isso aí. Acabou a Alfa, às 2 minutos e 3. Vamos acompanhar a Turquia do Jornal 1 em sábado, às 28 horas. Canal 3 da NET TV Guarulhos. Também no YouTube, por que não? Caso Maruti, 40 mil, 4 milhões de episódios dações. Vamos lá, valeu. Sim. Caso Maruti, Jornal 1, TV Guarulhos. Brasil. Bom, típico. Olha que estou aqui, estou na Seara, aqui tem novidades, aqui na APAS 2023. Vou mostrar aqui, olha. É uma marca incrível. Tudo vegetal aqui, pode mostrar. O bug vegetal, o kibe vegetal, filé de frango empanado, filé de peixe empanado, peia bolonesa, lasanha bolonesa, até pizza vegetal. Olha, aqui é o sonho de todo mundo que não quer engordar e comer vegetal. É fantástico, aqui na marca é incrível. Aqui dentro da Seara, o estante da Seara, na APAS 2023. Vamos mostrar todas as novidades, está muito cheio aqui, está lotado. Mostra ali, vira aqui, olha, quanta gente está cheia. O pessoal está experimentando carne, experimentando tudo. Mas esse daqui é tudo vegetal, pessoal. Tudo vegetal. Se você quiser, você pode achar a marca incrível para encontrar. É, essa deu. 10 segundos eu vou falar. Vai, vai. É isso aí, olha, o frango de padaria aqui, olha, parece que é bonito, olha, então. Olha o pessoal fazendo aqui, olha, está no mercado também, olha. Tem um lombo surum aqui também, olha, o pessoal vazia, olha. Olha, olha que legal, pode mostrar. Sim, sim. E aí, tira uma foto. É isso aí, voltando aqui, olha, na Seara, vou mostrar as novidades aqui, olha. Tem coxinha de asa, olha, frango, risca de frango, arroz calabresa. A grande novidade, frango de padaria, nossa, está aqui, vocês viram lá a imagem, né, fantástico, como você é aqui. Também tem um fio aqui, se eu vou te temperar. É só uma novidade aqui no estante da Seara, não tem problema, o pessoal passando aqui, mas olha aqui, estão todas essas novidades no estante, mostra tudo que eu curtam. São na APAS 233. É isso aí, valeu, por causa do barulho. Tira uma foto, tira uma foto. Isso aí a gente vai lá, por exemplo, na verdade, naügen Isaia, tira uma foto, vem aqui acompanhar o pessoal que está na realidade, se eu passei aqui, você não pode ter. Então, ela... É mas olha que a gente vai se pegar a porta aqui. Eu dava para a história. Tem, ada entrevista. O que você está achando, Tafi? Beleza, né? Os anjos têm uma surpresa nova, sempre enfrentam muitos produtos novos e, na verdade, muito feliz de estar na África novamente. Muito bom, né? Muitas novidades. Você é empresário. Sim, sim, sim. Nós somos importadores do Brasil para o Uruguai. Faz muito tempo, né? E sempre, ano atrás ano, a fila não se aprende com produtos, novidades, com clientes que sempre têm a oportunidade de compartilhar com eles no chão, no amor. A verdade é que é uma fila bacana, né? Isso, isso, tem que agradecer. Estou acompanhando aqui. Carvalho, graças! Obrigado a vocês, hein? Valeu! Valeu! Estou aqui com o Vinícius. Vinícius, explica pra nós o que é esses produtos aqui. Nós somos muito licenciados, né? Nós somos patrocinadores e cerveja oficial da Shop Frequency e estamos aí há dois anos e já o chão oficial da H1 está aqui no Brasil. Esse daqui é novidades, né? É. E o coronavírus, aí, é um grupo, segundo pelo PEC, nós acordamos, é um grupo exclusivo no Brasil e o cidadão de Napa passou tentando invadir o Brasil. Que é o Jornal? Não é um grande número? Que é um grande número de PEC, um grande número de PEC, um grande número de PEC. É isso aí. Vamos estar aqui com o Jornal Omi, TV Guarulhos e também. O Canal Amor, o Jornal Com o Brasil TV. É bem barulho. Estou aqui com? É o seu nome. Qual marca estamos aqui? Gaelic Foods. Conta a novidade que tem aqui. Aqui na Águas estamos lançando este pepeiro Fiat. Um pepeiro super saudável, desidratável, sem sódio, sem sal, produtos naturais, ele é desidratado, a maior parte deles é sem sal, um ou dois itens apenas com sal, mas ele é super saudável, natural e sem concedores. Temos também a Papiocchi. Nossa, a Papiocchi. A Papiocchi nossa, super soltinha, granuladinha, sem concedor antes também, tá? Vamos colocar muito trabalho saudável para a família, padrão de casa, para os filhos, para as crianças. Estamos à disposição do nosso site www.papiocchi.com.br, nossa loja principal. Gostei essa aí, estou levando a minha, valeu! Carmar, o Jornal TV Guarulhos, Brasil Conte e Vitaleiros. Estamos aqui com? Alessandro Batista. Alessandro Batista. Fala pra gente o que é essa instante. Bom, hoje a gente está trazendo aqui para a Feira da África uma solução ilocadora para o varejo, né? E a gente está trazendo, para cá, a moto, o que é o varejo de digitalização, o que é o varejo de digitalização. E esse é o varejo de digitalização. E esse é o varejo de digitalização. Por quê? Os varejos de digitalização. E esse, eles acabam moletando. E esse é o varejo de digitalização. E esse é o varejo de digitalização. A loja cada vez mais grande. Isso que eu ia te falar, com esses painéis aqui, a pessoa está passando, vai ter todas as informações da loja. E o que é isso que eu vou ver? Você vai falar, o que você vai deixar a loja mais atraente, mais... para o futuro, o como quiser acompanhar. É isso mesmo. Além disso, você tem que ir para o varejo de digitalização. Além de trabalhar com esse site, a gente tem que ir para o varejo de digitalização. Quem quiser conhecer mais, tem o site. www.v.netwit.com.br Vou acompanhar, vou mostrar, Cano Maru, Jornal 1, TV Guarulhos, com o Brasil TV, valeu! Capito? Não quer não, explica, tá a única sensação aqui. Vou mostrar tudo aqui, então. Vou ser bonito. Vou ser um rapaz que eu tenho aqui. Valeu, valeu. Uma boa pra mim. Foi tudo aí, Jornal 1, TV Guarulhos. Valeu! É só até dançar. É só até dançar.